Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, meu cabelo é comprido um pouquinho abaixo do ombro, castanho escuro, estou vestindo agora um jaleco branco, aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar nossa aula de Ciências do 6º e do 7º ano, vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Então, como eu já falei, eu sou a professora Tayara Santos e vamos lá iniciar nossa aula de Ciências do 6º e do 7º ano. Primeiro do que tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos, é uma alegria enorme tê-los aqui de novo. Então, agora sim, vamos iniciar nossos estudos de fato. E hoje, gente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante que é método científico. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês sabem o que é o método científico? Vocês reconhecem essas pessoas, essas figurinhas que estão aí nos slides que eu preparei? Então, aqui nos slides a gente tem dois cientistas que são muito famosos. Esse daqui é Albert Einstein, talvez eles vocês conheçam, já têm escutado falar mais. E essa daqui é a Marie Curp, é uma pesquisadora também muito famosa, que ela foi muito importante na descoberta da radioatividade. E deixo essa pergunta agora para vocês. Vocês sabem o que é método? Não estou nem falando de método científico. Vocês sabem o que significa essa palavra método? E aí, quem sabe, quando a gente fala método, a gente está falando do que exatamente? Quem souber, pode responder aqui no chat. Na verdade, se a gente for lá no dicionário pesquisar o que significa essa palavrinha método, a gente vai achar essa definição aí. Então, tem lá no dicionário o seguinte. Método é um procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa de acordo com o plano. Ou então, pode ser também um processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa, instrução, investigação, apresentação e etc. Como a gente hoje está falando sobre método científico, essa segunda definição tem mais a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, método científico tem a ver com isso daqui. É um processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa, instrução, investigação ou apresentação. Então, na ciência, a gente utiliza um passo a passo para construir conhecimento científico. E é justamente esse passo a passo que a gente chama de método científico. E agora, a gente vai ver cada um desses passos que os pesquisadores, que os cientistas têm que fazer para chegar àquele resultado final, que geralmente é o que a gente vê. Quando os pesquisadores estão lá trabalhando, a gente não vê todo o trabalho que tem por trás. A gente só vê o produto final quando ele chega e não faz nem ideia de como é que chegou até aquele resultado. Então, hoje vocês vão aprender como é. Então, o método científico é dividido nessas etapas aqui. Ele começa com a observação. Observação de quê? Observação do fenômeno que está ali acontecendo. Essa observação, ela pode ser feita ao acaso. Um pesquisador pode estar estudando uma coisa e, de repente, ele perceber uma outra coisa que não tem nada a ver com aquele estudo que ele está fazendo inicialmente. Ou ele pode ser uma coisa ali bem planejada. Ah, eu vou observar tal fenômeno acontecendo. A partir daquela observação, os pesquisadores começam a fazer perguntas sobre aquele assunto. Por que será que isso acontece? Será que é desse jeito mesmo? Nossa, por que ficou assim? Então, começa a fazer perguntas sobre aquela observação. Então, começou com a observação. Depois a gente começa a questionar essa observação. Por quê? Pra quê? Como? E a terceira etapa, a gente chega nas hipóteses. O que são hipóteses? Vocês já devem ter falado essa palavra muitas vezes. Vocês já devem ter escutado muita gente falando essa palavra algumas vezes. Mas o que é uma hipótese? A gente vai discutir direitinho sobre isso. Mas hipótese, em linhas gerais, é quando a gente começa a fazer especulações sobre determinado fenômeno. A gente já observou aquele fenômeno. A gente começou a fazer perguntas sobre ele. Então, a gente começa a formular hipóteses. E a gente vai testar essas hipóteses. A gente vai saber se as nossas hipóteses iniciais são verdadeiras ou se elas são falsas. Depois que a gente tem essas hipóteses, a gente vai pra próxima fase. Que é a fase de montar esse experimento. Então, pra gente saber se aquela hipótese inicial nossa é verdadeira ou falsa, A gente precisa experimentar. A gente precisa fazer alguma coisa que faça com que a gente tenha um resultado no final. Pra saber se aquela ideia que a gente tinha no começo era verdadeira ou não. E depois do experimento, como eu já adiantei, vem a fase da análise, né? Que é o resultado. A gente vai lá. A gente fez o experimento. Seguiu todas as etapas bonitinhas lá, né? Traçou o que a gente ia fazer. Então, a gente vai observar ali o final. O que foi que aconteceu? Qual foi o resultado que eu obtive naquele experimento ali? E a partir desse resultado, dessas análises, a gente chega à conclusão que é o produto final. E com essa conclusão, a gente precisa responder aquela hipótese que a gente iniciou. Então, a conclusão é a resposta pra nossa hipótese. E aí, depois de fazer o experimento, analisar tudo, aquela hipótese que você tinha no começo era verdadeira ou ela era falsa? Então, os pesquisadores, os cientistas, eles fazem isso o tempo inteiro. Todo conhecimento que é produzido na ciência, ele é baseado justamente nesse passo a passo, nesse método científico. E esse método científico, ele segue o que a gente chama de evidências. Então, todo conhecimento que é produzido na ciência, ele é baseado em evidências científicas. E o que quer dizer essa palavra evidências? Evidências são como pistas. Então, são pistas ali que indicam que tal coisa acontece de tal jeito. Então, a gente vai seguindo aquelas pistas e aí sim, no final, a gente vai ter alguma conclusão. Mas essa conclusão quer dizer que é uma verdade absoluta? Não. A gente já conversou aqui algumas vezes que, em ciência, a gente não tem verdades absolutas. Uma coisa que é verdadeira hoje pode ser que daqui a algum tempo não seja mais. E a gente tem muitos exemplos na ciência com relação a isso. E agora tem uma coisa que eu quero que fique bem clara na cabeça de vocês. Muitas vezes a gente acaba confundindo o que é hipótese com o que é teoria. Podem parecer parecidos, mas não são tão parecidos assim. Tem umas diferenças aí bem claras entre hipótese e teoria. E a gente vai discutir sobre isso agora. Então, o que são essas hipóteses? A gente já conversou antes, né? Quando a gente estava vendo as etapas do método, eu falei pra vocês que hipóteses são especulações que a gente faz sobre determinadas observações. E aí, a partir dessas hipóteses, a gente vai testar pra saber se elas são verdadeiras ou não. Mas a gente pode definir hipótese como isso que está escrito aí pra vocês no slide. Então, hipóteses são conjecturas, especulações, previsões sobre determinado fenômeno da natureza e como ele se comporta. As hipóteses devem ser testadas, o que normalmente é realizado por meio de experiências ou experimentos. Então, por exemplo, eu vi uma planta, a minha planta era rosa. E um outro dia, eu acordei e ela estava com a folha amarela. E aí, eu vou começar a pensar, por que será que isso aconteceu? A minha folha antes era rosa e, de repente, ela ficou amarela. O que será que aconteceu? Aí, a gente começa a formular hipóteses aí. Ah, foi porque no solo tinha determinado metal, eu acrescentei alguma coisa lá naquele solo e mudou a composição e fez com que ela mudasse de cor. Então, isso que eu estou fazendo agora, eu estou formulando hipóteses. E como é que eu vou testar essas hipóteses? Por meio de experimentos. Já quando a gente fala de teoria, é outra coisa. As teorias, elas são explicações que foram bem fundamentadas para descrever os fenômenos que acontecem na natureza. Para a gente ter uma teoria, primeiro a gente teve a hipótese. Então, a hipótese veio primeiro. Então, tinha uma hipótese, testei aquela hipótese e, a partir da conclusão que eu tive com aquele experimento, aí sim eu posso formular uma teoria. Então, as teorias, elas envolvem essas hipóteses que já foram testadas exaustivamente e, assim, a partir delas a gente diz que temos ali fatos, evidências concretas. E, como eu tinha falado antes para vocês, muitas vezes quando a gente fala de teoria, a gente tem aquela falsa impressão. Ou então, quando alguém fala assim, ah, isso foi comprovado cientificamente, né? Muitos produtos que a gente vê na televisão. Ah, com comprovação científica. Aí a gente tem a ideia de que está acabado, que não tem mais como discutir. Foi comprovado e acabou. Mas não é bem assim. Em ciência, a gente sempre está correndo atrás das perguntas. Resolveu um aqui, aí daqui a pouco chega alguém e verifica uma falha naquele nosso experimento e diz, não, mas você não verificou tal coisa. Então, bora verificar essa coisa e descobrir se é desse jeito mesmo. E pode ser que quando a pessoa teste aquele experimento, né? Encontrou a falha. Teste aquele experimento e encontre outro resultado. Então, aquela teoria, ela pode se mudar. Isso aconteceu várias vezes ao longo da ciência. Uma das mais conhecidas é essa daqui que eu coloquei na imagem para vocês. Antigamente, lá na antiguidade, tinha um pensador que foi Aristóteles. Aristóteles, ele achava que quem estava no centro do sistema solar era o planeta Terra. E durante muitos anos, as pessoas acreditavam que era desse jeito. E essa teoria, inclusive, era defendida pela igreja, igreja católica. Que ela tinha muita influência sobre as pessoas naquela época. Então, Aristóteles dizia que a Terra estava no centro do sistema solar e que todos os planetas e o Sol giravam em torno da Terra. Só que, anos depois, vieram outros pesquisadores. Dentre eles, Nicolau Copérnico, que é esse outro que está aqui nessa ilustração. E Nicolau Copérnico começou a questionar aquilo. E começou a tentar fazer experimentos e buscar evidências para que derrubassem aquela teoria. Porque ele estava achando que não era verdade aquilo dali que Aristóteles falava, não. E, de fato, hoje, a teoria geocêntrica, que é essa que diz que a Terra está no centro do sistema solar, não é mais aceita pela ciência. A teoria que é aceita hoje pela ciência é a teoria heliocêntrica, que diz que o Sol está no centro do sistema solar e os planetas giram em torno dele, inclusive a Terra. Então, só para vocês entenderem, nenhuma teoria é definitiva, é acabada. Ela é só vir outro pesquisador, fazer experimento e conseguir achar um outro resultado. Só que, claro, para derrubar uma teoria, a gente tem que vir com ciência. Não dá para ir só com machismo, não. Eu acho que é de tal jeito. Não é assim. Viu uma notícia na televisão que foi propagada por um cientista e você não concorda com aquilo, acha que é de outro jeito, e dizer, ah, não, isso daí não é desse jeito, não. Ah, você não tem, não tem, você não pode falar que foi desse jeito, é de outro jeito. Não, você tem que ir lá e comprovar também, cientificamente. Seguir o método científico, passar por aquele passo a passo e chegar realmente a conclusões, né, que levem a gente a acreditar que aquela ideia que você defende é a mais correta, tá? E esse método científico, gente, ele é utilizado para tudo e ele está muito presente no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe nem se dá conta. Então, esse método científico, ele está lá na produção das vacinas, ele está lá na produção dos biocombustíveis, ele está lá também na indústria de alimentos. Então, o método científico, ele é utilizado em todas as áreas. Então, aquele alimento que a gente consome ali no nosso dia a dia, antes dele vir para a nossa mesa, ele passou ali por todo um método científico. Teve pesquisadores, vamos pegar o exemplo da soja. Ah, a soja que hoje é um alimento que é considerado transgênico, porque ele foi geneticamente modificado, pegou características genéticas de um outro organismo, introduziu nele. Então, para fazer todas essas alterações, teve que passar ali pelo método científico. Tiveram cientistas ali por trás, desenvolvendo todo esse protocolo para dar certo no final e chegar um resultado melhor na nossa mesa. Então, todos os dias, a gente está tendo contato com esse método científico e a gente não percebe. E cada etapa desse método precisa ser executada com muito rigor. Isso é o que a gente chama de rigor científico. Então, como é que acontece? Muita gente... Vamos pegar esse exemplo mais atual, que é o da vacina. Muita gente pode propagar para aí, ah, eu não vou tomar essa vacina porque ela é muito recente, não deu tempo ainda das pessoas estudarem, eles fizeram e colocaram a população lá para tomar. Só que não é desse jeito. Antes de ser liberada para a população, ela passou por todo aquele método científico, que é muito rigoroso, até chegar àquele produto que tem eficácia comprovada ali e que ele é seguro. Então, os pesquisadores, eles passam por todas essas etapas seguindo muito rigor para ter segurança naquilo que eles estão propondo ali. Então, não adianta a gente dizer que não confia numa coisa que foi propagada, desenvolvida pelos cientistas, porque é um trabalho muito sério que é feito ali por trás. Segue todo um protocolo, tem todo esse rigor, as coisas são testadas e retestadas muitas vezes, na maioria das vezes, as primeiras vezes não dão certo daquele experimento, vai lá desenvolver um novo medicamento, dá tudo errado no começo, até as coisas começarem a dar certo, demorou muito ali, né? A gente acha que não, mas demorou muito tempo. Tem muita gente envolvida naquele processo ali, muita gente trabalhando. Então, deu errado, vai lá, conserta. Não é assim, ah, errou uma etapa ali, ah, vamos deixar para lá, vamos seguir. Não é desse jeito que é feito, não. Errou aquela etapa, vamos buscar o que foi que deu de errado, vamos tentar consertar para poder, sim, chegar ao produto final e ser socializado com a população, com a sociedade. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que é difícil ser um cientista? Será que é difícil? A gente viu aí que tem para fazer ciência, a gente tem que seguir o método científico, tem todo aquele protocolo, todo aquele passo a passo, tem todo o rigor científico, mas será que todo mundo pode ser cientista? Ou será que nem todo mundo pode ser? Ou será que só aqueles pesquisadores que aparecem na televisão, que estão lá nos laboratórios, é que são cientistas? Será que é desse jeito? Será que é difícil, gente? Vamos lá ver esse vídeo agora e vamos compreender se é difícil ou não ser um cientista. Vamos lá. A maioria das pessoas acha que ser cientista é algo complicado, difícil, de outro mundo. Mas, na verdade, as principais características do cientista estão dentro de qualquer criança. Um bom cientista admira o mundo ao seu redor, fica intrigado com ele e faz um monte de perguntas. Depois, inventa um jeito de respondê-las. Crianças são cientistas por natureza. Se você também acredita nisso, que tal incentivar um grupo de crianças a ser cientista? E muito tempo atrás, em 1985, o professor Leopoldo Demês acreditou nessa ideia e criou um curso que depois se espalhou por muitos lugares do Brasil. Aqui vão passos simples para colocar isso em prática. Para começar, escolha um tema. Depois, selecione um detalhe desse tema que você quer entender melhor. Então, põe a cabeça para funcionar. Mais uma cabeça de criança. Tente imaginar que perguntas elas fariam. Pense em experimentos para responder essas perguntas. Separe os materiais necessários para realizar esses experimentos. Se puder, leve também luvas e jalecos. Vão fazer sucesso! Agora, a melhor parte! Junte as crianças para bater um papo sobre o tema escolhido. Deixe que elas façam as suas próprias perguntas. E também, inventem e realizem seus próprios experimentos. Reserve um tempinho para que as crianças falem sobre as suas descobertas. Elas adoram! Você vai se surpreender com o que as crianças são capazes de perguntar. E também com as respostas que elas mesmas vão encontrar. Ser cientista também é coisa de criança. Então, pessoal, diante das coisas que a gente já viu aí nesse vídeo, o que é que vocês acham agora? É difícil ser cientista? Na verdade, não. Toda vez que a gente observa um fenômeno acontecendo, começa a se questionar sobre aquele fenômeno e tenta encontrar respostas para descobrir se aquela ideia que a gente tinha inicialmente é verdadeiro ou não, a gente está fazendo ciência. Então, a gente faz ciência nas coisas simples do nosso dia a dia. E o primeiro passo para ser um cientista é ser curioso. A gente tem que explorar o ambiente ali e começar a se questionar. Por que será que é desse jeito? Ah, será que poderia ser de outro jeito? Será que daria certo se fosse de outro jeito? Então, todas as vezes que a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente está produzindo ciência ali, está produzindo conhecimento. E pensando nisso, a gente vai agora para a prática. Então, pensando nessa coisa aí de que todo mundo pode ser um cientista, que inclusive crianças podem ser cientistas, podem não, né? As crianças, elas têm isso dentro delas, né? Porque criança é muito curiosa, né? Então, vamos lá para a prática. E nessa prática, eu vou contar uma historinha para vocês. Então, vocês vão precisar prestar atenção nessa historinha que eu vou estar contando aqui, porque no final, eu vou querer que vocês identifiquem todas as etapas do método científico que vai estar acontecendo aqui. Eu vou contar a história dessa menina que está aparecendo aqui para vocês. O nome dela é Luísa e ela tem 11 anos. A Luísa, ela verificou, né? Ela foi lá no jardim dela e verificou que estava acontecendo alguma coisa estranha com as plantas da mãe dela. Ela viu que as plantas da mãe dela estavam ficando com essa coloração aqui, né? Umas estavam com essas folhas assim esverdeadas, outras estavam com essa folha meio amarelada. E a Luísa começou a se questionar. Nossa, o que será que está acontecendo, né? Ela observou ali, viu que nos outros lados estava acontecendo a mesma coisa e ela ficou curiosa sobre aquilo. Então, vão prestando aí atenção na história, porque vocês vão ter que identificar todas as etapas do método científico que eu vou estar contando aqui nessa historinha. Então, o Luísa começou a se questionar. Por que será que isso está acontecendo? Por que é que tem plantas que estão umas com as folhas verdes e as outras com as folhas amareladas? Ela ficou um tempinho ali pensando sobre aquilo, né? Nossa, o que será que está acontecendo? Aí, depois de pensar bastante, ela teve uma ideia. ela disse, hum, eu acho que eu já sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que algumas folhas ficam mais expostas ao sol e as outras não. Só que isso daí ela já poderia tirar como uma conclusão? Ainda não. Ela precisa testar para saber se isso é verdade mesmo, né? Para ela, ela precisa de evidências ali científicas que comprovem isso. Então, ela pensou, e como é que eu vou comprovar isso? Eu tenho uma ideia de que é isso que está acontecendo, eu tenho uma ideia de que algumas folhas estão esverdeadas porque estão mais expostas, as outras estão ficando amareladas porque elas estão menos expostas ao sol. Mas como é que eu vou fazer para comprovar que isso é verdade? Que essa minha ideia é verdadeira? E foi aí que Luísa teve uma ideia. Ela disse, já sei, vou colocar, vou pegar dois copos descartáveis, vou colocar um feijão dentro de cada um desses copos, um pouco de areia e um pouco de água. depois eu vou pegar um copo, vou deixar ele exposto ao sol e o outro eu vou deixar em um ambiente escuro. Então, foi essa a ideia que Luísa teve. Pegar esses dois copos, colocar um grãozinho de feijão em cada um, terra, água, colocou um exposto ao sol e o outro na sombra, dentro de casa. Aí, depois de alguns dias, depois de uns cinco dias, Luísa teve uma ideia, teve um insight, ela disse, vamos ver o que foi que aconteceu, já que eu já fiz o experimento, vamos lá, verificar o que foi que aconteceu. E quando a Luísa chegou, ela pegou os dois copos, um que estava lá na janela, todo exposto ao sol e o outro que estava dentro de casa, ela guardadinha no quarto dela. E quando ela pegou os dois copos, ela viu que eles estavam diferentes. Os dois tinham saído, o feijãozinho está aqui crescendo, a plantinha, só que um estava com a folha realmente verdinha, toda bonita e o outro nasceu, mas não estava, não tinha se desenvolvido direito, estava meio amarelado, então estava desse jeito que vocês estão vendo aí. Aí, a partir disso, ela ficou lá pensativa, e agora, o que é que eu posso concluir com esse experimento? Eu já fiz o experimento, já fiz essas observações, já tenho um resultado aqui, e o que é que eu posso concluir? Agora, a Luísa está pedindo a nossa ajuda para achar uma conclusão para esse experimento dela. Lembrando que a conclusão sempre responde a nossa hipótese inicial, tá? E pensando nisso, primeiro, então, a gente vai identificar cada uma das etapas do método científico, porque isso que a Luísa estava fazendo é ciência. Ela começou ali na observação de um fenômeno, foi formulando hipóteses, ela fez o experimento, chegou aos resultados, e a gente vai ajudar ela a chegar a uma conclusão. Então, vamos lá identificar essas etapas. A primeira etapa foi a da observação. E qual foi a observação que a Luísa fez? Ela observou que lá no jardim dela tinham plantas que estavam ficando umas com as folhas verdes, outras folhas amareladas. Essa foi a observação. Próxima etapa do método, qual é, gente? E quem sabe, pode colocar aqui no chat, que eu quero ver se vocês sabem. Começou com a observação, depois da observação a gente faz o quê? E aí, quem acertou? Vou voltar aqui para ver, hein? A próxima etapa do método é a pergunta. Viu o fenômeno acontecendo? Começo a me questionar sobre ele. Então, ela pensou, né? Por que será que isso está acontecendo? Segunda etapa do método científico. Agora, vamos para a próxima etapa, que eu quero ver quem é que vai acertar, qual é. A próxima etapa é a de hipótese. Qual foi a hipótese de Luísa? A hipótese dela é que aquilo estava acontecendo, porque tinham folhas que estavam mais expostas ao sol e outras estavam menos expostas ao sol. Aquelas que estariam menos expostas estavam ficando com aquela coloração amarelada. Essa era a hipótese dela. Depois que ela formulou aquela hipótese, ela chegou a um experimento para testar aquela hipótese. Então, ela pensou em fazer um experimento onde pegasse dois copinhos, colocasse um grãozinho de feijão em cada um, terra e água, deixou um exposto ao sol e outro lá dentro de casa na sombra. E, quando ela foi ver os potinhos depois de uns cinco dias, ela observou que aquele que estava exposto ao sol, a plantinha cresceu com as folhinhas verdes e aquele que estava na sombra nasceu, mas estava amarelado e não estava tão desenvolvido bonito como o que estava exposto ao sol. Agora, sim, a gente chega à última etapa do método, que é a conclusão. Então, na conclusão, Luísa pediu a nossa ajuda. Então, vamos ajudar ela agora. Qual é a conclusão que Luísa pode chegar nesse experimento, já que a gente já sabe que a conclusão deve responder à hipótese. E a hipótese de Luísa era as folhas que ficam mais expostas ao sol, elas ficam esverdeadas. As folhas que ficam expostas à sombra, elas ficam amareladas. E qual é a nossa conclusão, gente? A conclusão que a gente pode chegar é justamente essa daqui. Se Luísa seguiu direitinho o método científico com rigor, isso quer dizer que a planta que realmente estava exposta ao sol estava ficando crescendo forte, se desenvolvendo, ficando com as folhas verdinhas. E aquela que estava exposta, não estava exposta ao sol, estava na sombra, não conseguiu se desenvolver tanto quanto a outra. Então, por que a gente tem que frisar bem aí se o método científico foi seguido com rigor? Porque pode ser que tem gente que não segue o método científico com rigor e acaba ali trazendo falsos resultados. A gente está vendo muito isso acontecendo ultimamente. Tem pessoas que simulam, manipulam os resultados, não seguem o método científico com rigor, chegam a conclusões que na verdade são falsas. mas nesse caso aqui, se Luísa seguiu tudo direitinho, a hipótese inicial dela era verdadeira, era aquilo mesmo que estava acontecendo. As folhas que estavam mais expostas ao sol estavam ficando se mantendo esverdeadas e as folhas que não estavam expostas estavam ficando amareladas. E a partir dessa conclusão a gente pode pensar sobre por que isso aconteceu, por que as folhas expostas ao sol ficam verdes, as folhas que não estão expostas ficam amareladas. Isso tem a ver com o processo de fotossíntese, porque a fotossíntese acontece na estrutura da planta que é chamada de cloroplasto e é o cloroplasto também que tem a clorofila que dá a coloração esverdeada às plantas. Então, se ela não estava exposta ao sol ela devia ter pouco cloroplasto ali nas folhas, não estava fazendo a fotossíntese e também se ela não estava fazendo a fotossíntese não devia ter clorofila ali e não estava ficando com a cor esverdeada como é o natural das plantas. E aí, gente, eu acho que a gente aprendeu muita coisa hoje, né? Por hoje nós vamos ficar por aqui, mas na próxima aula a gente se vê, a gente já tem esse encontro marcado, eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente se vê em breve. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.